a mesa para tupia invertida com sistema de aspirador de pó simples e funcional compartilhar com vocês aqui tá em cima foi feito um furo com a broca forte né dois rasgos aqui para controle dos centímetros aspirador montado botão liga e desliga acionamento bem simples e prático tupia skill aqui simples e funcional interessados em saber as medidas chame nos comentários que aí eu passo para vocês as medidas exatas simples fácil e prática quem gostou dá um joinha se puder seguir a gente seria ótimo